Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ideia Prática. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Pérez, eu sou gestora cultural e elaboradora de projetos. Esse canal vai trazer conteúdo sobre elaboração e para marcar esse lançamento, a partir do dia 28 de setembro até o dia 5 de outubro, estarei realizando uma série de lives com profissionais convidados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, para a gente falar um pouquinho sobre procedimentos, processos de elaboração, planejamento e captação de recursos. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber o horário de todas as lives e participe. Suas dúvidas você pode mandar pelo e-mail ideapratica.arte.gmail.com ou participar ao vivo no chat, mandando todas as questões que a gente vai tentar responder. Espero vocês de 28 de setembro a 5 de outubro. e até a próxima.